E aí Autoriza o árbitro Começa portanto as emoções do campeonato araguano em sua sétima rodada Estádio Luiz Pontes na cidade de Atalaia E o galo já tá com a batida pro gol Jefferson Um chute forte Jefferson pegou com muita dificuldade essa bola Barreira Já Dilson bateu forte Jefferson Outra grande defesa de Jefferson no jogo, a segunda Everton Maradona levantou Bola perigosa Jefferson espalma O rebote é do CRB mas o chute sai errado Sem direção, chute do lateral direito é o cinho Olha a batida e a defesa do goleiro Jefferson Muito truncado o jogo, Pita Muita falta, muita reclamação Muito cartão Não deu espaço defensivo O time não criou a chance do gol Mas foi melhor Olha a pancada, um chute forte Assustou a torcida do galo E o goleiro Cristianos O RB levou perigo com duas bolas chutadas de fora da área no começo do jogo Olha o Everton Maradona aqui, bola Bola perigosa, cruzamento na área Pita, Mário Sérgio Bancilon 0x0, final do primeiro tempo no estádio Luiz Pontes na cidade de Atalaia Autoriza o árbitro A bola volta a rolar pelo campeonato Agora não é a sétima rodada E você acompanhando aqui as emoções de esporte e CRB direto na cidade de Atalaia Rodrigo, Zoridiano e Cortes e mais o Paulo Roberto Já Dilson, cruzamento na área Bola perigosíssima E o Jefferson atento como sempre, goleirão Cobrança do escanteio Já Dilson, faz o levantamento Bola arrumada para o Aloysio Girou, vai marcar, bateu Jefferson Que lance incrível Quase o primeiro gol do galo Com o Aloysio de Chulapa RB está bem no jogo Levantamento na área Desvio Ela vai para fora Rodrigão Aloysio Fez o giro Pode até bater Está na meia lua Para o Maradona Girou para um lado Para o outro Bateu para o gol Para fora Outro lindo momento do galo no jogo De uma jogada muito bem trabalhada Olha o levantamento A bola passou perto Já Dilson Fez a proteção Rio Olha o galo abatido É golaço Gol Laço de Rodrigo Dantas Para o CRB Um canhão do meio da rua A bola foi no cantinho esquerdo Do goleiro Jefferson Que nada pode fazer Toque do lado Abriu com inteligência Na chegada do Alcinho Bola sobra do Everton Maradona Levantamento Bola testada Dá para fora Para a linha de fundo É tiro de meta Sétima rodada Levantamento do palhinho Levantou Cristiano Chamou o jovem de campo Olha o Alcinho Roubou a bola Se manda o galo Alcinho Jogada bonita Vai colocar Bateu Já Ferson Olha o rebota Batida Perde uma chance incrível Sem RB Que lance belíssimo Do lateral Alcinho Adriano Que é volante Olha como segundo volante Ele já disse Que bola Para o Rodrigo Atestada Gol Rodrigo Dantas Pro CRB Um gol Para calar Os críticos Rodrigo Dantas Mostra que é artilheiro Meio Gol Do Janilson E termina o jogo A pita O árbitro Mário Sérgio Bancilon Final de partida Em Atalaia Vitória Da equipe Do CRB 2 a 0 Com 2 gols Do artilheiro Rodrigo Dantas